E aí pessoal, eu sou o Slack GF e sejam muito bem-vindos a esse canal. Pessoal, eu quero mostrar aqui uma ideia que eu tive, talvez já existe essa ideia em outros lugares, mas para o meu caso de uso eu não achei nada que fosse minimalista do jeito que eu queria. É basicamente um daily journaling, eu queria algo bem minimalista e eu acabei não encontrando da forma que eu queria e eu acabei criando o meu próprio serviço. Eu quero mostrar para vocês hoje como que funciona, como utiliza, como instala o servidor, como bota para executar, etc. Bem fácil. Essa ideia veio lá do Gopher. O Gopher, para quem não sabe, é um protocolo bem antigo, antes da nossa web que a gente tem, fez muito sucesso nos anos 90, no comecinho dos anos 90. E existem ainda bastante gente que usa o Gopher, então eu até mostrei nos últimos vídeos como funciona o Gopher, etc. E lá o pessoal está usando um protocolo chamado Finger, acho que é Finger que chama em inglês, que é dedo. Esse protocolo aqui é um protocolo que roda na porta em 79, ele foi criado em 91, pelo menos implementado, tudo certinho. E ele mostra informações dos usuários de um servidor. E ele tem como arquivo que ele pega um ponto plan e ponto project, se eu não me engano. Esses dois arquivos presentes na home dos usuários. Então se eu boto lá, Finger, eu acho que é assim, usuário, arroba servidor, ponto com, por exemplo. Eu acho, se eu não me engano, é assim que funciona. Ele vai retornar o plano e o project do usuário. Aqui eu não tenho o Finger instalado. Então ele retorna esses dois. O plano, o usuário e o projeto. Então é um protocolo bem antigo e sendo utilizado novamente. Só que ele tem um problema muito complicado, que ele mostra muita informação. Então imagina eu que estou aqui na minha máquina, vou ver o servidor aí do fulaninho. Eu consigo ver informações dos usuários que tem, quando ele logou, IP, a última sessão aberta de shell, o shell que ele usa. Eu consigo ver muitas informações. Então não era algo que eu quero expor na internet. Principalmente porque tem muitas pessoas ruins na internet. No mundo, em geral, tem muitas pessoas ruins. Então eu não quero expor tanta informação assim. Eu queria só um daily journal mesmo. O daily journal é onde a gente fica escrevendo ali, como se fosse um diário realmente. A gente fica escrevendo ali coisas do nosso dia a dia. Então eu queria algo bem minimalista. Então eu queria um servidor, galera. Eu vou botar primeiro lá no... Vou botar aqui no GitHub. Está aqui para vocês. Acho que vocês não estão vendo. GitHub.com.br Passar para cá. Se você não tem, segue lá. Dá um segue em nós aí. Eu vou deixar o link na descrição. Em Repositorio tem o Journal.net. Vou deixar aqui e vou mostrar como que funciona. Tem aqui como instalar. Ele tem até um clientezinho. Um cliente bem escar, bem minimalista. Mas depois eu vou dizer os planos que eu quero usar. Aqui eu vou entrar em Journal.net. E vou executar já um servidor que já tem. Então eu vou botar um Journal aqui. Slack Jeff, que é o usuário que eu quero ver. Então qualquer usuário que está presente e tem um arquivo chamado .journal no home dele, ele vai exibir. É arroba.slackjef.com.br A porta padrão do meu serviço é o 2826. Então eu não preciso botar a porta aqui que ele já puxa. E ele vai exibir o Journal aqui para mim. Então eu posso criar o arquivo do jeito que eu quero. Beleza? Então ele puxou lá da porta 2826. Então aqui tem duas entradas já do meu Journal. Está no meu Daily Journal. Iniciando e tal, tal, tal. Eu comecei ontem, na verdade, esse projetinho está na fase bem seca mesmo. Mas eu não pretendo botar muita coisa aqui. Então é um servicinho basicamente que roda assim. Se você olhar aqui o Journal, que é o cliente, ele é bem simples. Como eu falei, eu quero implementar mais coisas. Eu fiz de uma forma que seja rápida. Se você quiser ajudar, inclusive, dá uma força aí. E aqui eu estou abrindo o soquete aqui do próprio Bash. Usando aqui para fazer impressão, etc. Das informações do arquivo lá do servidor. Na porta 2826, que é a porta padrão. Beleza? Aqui eu tenho o meu serviço em si. É bem simples também. Então basicamente você passa o argumento. Ele captura o argumento já na parte do client. E pega esse argumento e joga aqui. Imprime então o arquivo .journal. Como eu falei, tem que implementar para melhorar isso aqui. Foi feito de um dia para o outro. Eu tive a ideia, já criei. E foi assim que eu achei melhor. Tudo isso, galera. Aqui tem um install também. Ele faz a instalação. Tudo isso ele usa o Xnet. G aqui. Que é um super daemon. Que carrega outros serviços. Outros daemons. E abre essas portas aí. Então esse serviço que eu disponibilizei em Bash. Pode ser qualquer linguagem de programação. Você bota lá como serviço na porta X. E essa porta ele pega e ele abre para você. E você pode executar coisas lá. Então você não precisa botar soquete para trabalhar em C, em Bash. Para escutar em tal porta. Não. O próprio Xnet ali. G ele já faz isso para você. Então eu achei uma forma bem fácil de usar. O Xnet é uma implementação melhor. Melhorado do Inet G. Para quem é mais old school e sabe do que eu estou falando. É bem legal usar esse cara aqui. Então eu usei o serviço com ele. É meu serviço. Mas usei ele para abrir portas. Fazer toda essa parada mais de baixo nível. Aqui está o meu script. Vou mostrar para vocês. Um script bem simples. Aqui ele bota no serviço, etc. A gente pode sempre melhorar. Então é um servicinho que ele vai ser executado no servidor. Então tem um servidor e tem um client. Ah Jeff, eu não quero usar client. Client é palha, Jeff. Não, beleza. Então você pode usar um netcat da vida. Você pode pegar um netcat. Vou usar a NC aqui. Botar um usuário. E botar... Deixa eu ver aqui. Um host e a porta. 2826. Mas aqui eu vou ter que usar... Deixa eu ver um arroba. Acho que se eu não me engano. Não? Não lembro aqui como uso o NC+. Aqui você tem que usar um echo. Perdão. Não é usuário não. É assim. Agora veio a mente aqui. Você usa aqui. Usuário. Então com echo eu posso enviar o argumento. No caso do usuário. O NC botando ele para escutar lá. O host. Slickdia.com.br. Na porta 2826. Ele retorna a mesma coisa. Ah, não quero usar um netcat. Usa o próprio bash. Você consegue fazer ali. Você abre no socket. Manda um argumento. Depois ouve esse... Na porta X. Você captura de volta. Você pode fazer assim. É o net. Eu nunca testei. Eu não testei ainda. Mas eu acho que o teu net também funciona. Ele consegue capturar. Então tem várias formas. Então basicamente isso aqui é um servicinho. Como o Daily Journal. Para escrever ali. Tem gente que gosta de escrever bastante coisas. Então uma coisa mais simples. Então enfim. Você pode acompanhar aí o meu journaling. Coisas que a gente gosta de escrever. Ultimamente galera. Depois que eu tive todos os processos que descobri que eu sou autista. Tenho autista nível 1. Esporte 1. Tenho crise de pânico. Sou ansioso pra caramba. Tenho crise de ansiedade também. Eu passei a escrever mais sobre a minha vida para a galera. Para entender. Eu sempre gostei de escrever. Ah, eu estou fazendo isso. Estou fazendo aquilo. Em blogs, por exemplo. Mas eu vi que blog. Eu tinha todo um processo de escrever. Eu tinha. Ter x linhas. Eu não consegui tipo um twitter. O twitter é legal. Por causa de. Eu não tenho. Eu não uso. Mas twitter é legal. Porque você pode chegar e escrever algumas frases. Que está pensando. Etc. Então o Johnny também é interessante por causa disso. Enfim. Depois que eu descobri tudo isso. Eu passei a escrever mais. Eu tenho documentos aí que não está disponível para ninguém ver. Onde eu escrevo bastante coisas. O que aconteceu. O que não deu. Coisas que eu quero compartilhar realmente. Nem tudo. É interessante compartilhar. Mas tem muita coisa que eu quero compartilhar e tal. Enfim. Tipo um desabafo. Um segundo cérebro aí. Para descarregar coisas também. Interessante. Então está aí. Coisas que eu quero implementar nesse cara. Mais uma vez. Se alguém não está perfeito. Nada é perfeito. Nenhum software é perfeito. Eu estou com uma cara sem programar. Então foi. A ideia que eu tive no momento. O algoritmo que eu escrevi no momento. Normalmente meus algoritmos são mais simples mesmo. E. Foi como eu quis escrever ali. Se alguém quiser ajudar. Melhorar. Não saindo do propósito em si. Está lá no github. Enfim. Coisas que eu quero botar aqui galera. Para não ter que ficar lembrando. Host por exemplo. Ah. Eu quero ver o fulano de tal. Por exemplo. Botar no client aqui que tem mesmo. Eu quero ver o fulano. Arroba. Talala. Ponto xyz. Tá. No próprio client. Eu quero fazer um esquema. Que. Eu queria fazer em seis aqui. Mas. Eu prefiro encher. Porque. Não sei. Eu sou chato pra caralho. Eu quero fazer no próprio client aqui. Que. Ele mostra uma lista. Tipo. Como se fosse um bookmarks. Né. Uma lista ali. De usuários. Você visitou. Que você pode salvar. E tal. Com um endereço. Onde você. Roda aqui. Por exemplo. Tá. E ele já. Ele mostra ali. Uma página. Uma página. Né. Entre aspas. Ele mostra ali. Um indexzinho. Com quem você pode visitar. Com. Parte selecionável. Ali. Etc. Eu quero fazer algo do tipo. Pra ser mais fácil o acompanhamento. Né. O pessoal não tem que ir lá. E digitar na unha. Ah. Eu quero ver o fulano. Vai ter que botar aqui. Arroba. Lá. Lá. Tá. Então. Eu quero fazer algo. Diferente. Assim. Não quero tão seco. Tá. Então é isso. Né. Isso que eu queria mostrar. Tá aqui no GitHub. A par da instalação. É muito simples. Você tem que ter o xNetG. Tá. Já como pacote. Na sua máquina. Tá. Presente qualquer. Todas as distribuições Linux. Né. É. Algumas já vem. Como o Slack. Já vem. Já embutido. Na própria distribuição. Poison vem também. Então. Você vai ter que precisar. Executa o install.sh. Tá. Ele vai fazer todo o esquema pra você. No final. Ele vai pedir pra você. Restartar o serviço. E criar um arquivo. Ponto. Journal. Tá galera. Esse arquivo. Ponto. Journal. Aqui. Eu tenho aqui na minha máquina. Um. Opa. Um serviço. Que eu botei aqui. Tá. Ó. Tá vendo. É um serviço. Que tá rodando nessa máquina. Aqui. Né. Então. Se eu abrir o meu. Home. Slack.gf. Ponto. Journal. Esse arquivo. Que você vai ter que criar. Tá. No seu home. Do seu usuário. Tá aqui. Então. Você cria do jeito que você quiser. Você pode botar com logo. Pode não botar. Pode botar data. Da forma que você quiser. Se você quiser criar um script. Ou algo do tipo. Pra. Facilitar a sua entrada. Aqui. Diária. Você pode criar. É. É a vontade. Tá. Cada um faz do seu jeito. É seu journal. Você cria do seu jeito. Só botei ali na escuta. Um serviço. Pra ficar mais fácil. Então. Tudo que eu botar aqui. Ele. Vai acabar puxando. Tá. Ele não tá na internet. Ó. Né. Mas ele tá. Tá servindo ali. Na porta 2826. Aqui tá no localhost mesmo. Tá. No 127.0.0.1. Se for pra instalar no servidor. Então. É muito fácil. Né. Eu dou um install.sh aqui. Ele já vai fazer todo o processo. Se você tem um firewall. Você libera a porta 2826. É necessário. É. E esse journal aqui. Que é o client. Você joga aí. Pra sua máquina. Pra ir testando. Tá. Se você não quiser o client. Você faz de outras formas. Ou cria o seu próprio. Enfim. Mas o serviço é esse aqui. Beleza pessoal. Queria mostrar isso aí. Não esqueça pessoal. Também nos meus cursos. Tá. Slackjef.com.br Tem cursos aqui. O logo tá errado aqui. Por causa que eu não. Tirei o history aqui. Né. Mas você pode dar uma olhada. Pode ver os cursos que tem. Tem gravado ao vivo. De Linux. Pra você aprender mais. Espero que você. Dê a sua opinião aí no comentário. Tá. Muito importante. Se não quer comentar aqui. Manda um e-mail pra mim. Tá. Tá no presente do meu site. A forma de entrar em contato. Ou no XMPP. Ou no IRC. Entra em contato. Fala comigo. Como eu falei. É. É sempre bem-vindo. Ideias aí. Mas desde que não saia. Do caminho. Tá. Abração a todo mundo. E fui. Uh. O que foi. Tchau. Obrigado.